Segundo a chefe regional do Instituto Água e Terra de Pato Branco, o tráfico de animais é a segunda maior atividade legal no Brasil, perdendo apenas para o tráfico de armas. A posse de animais silvestres sem autorização é configurada como crime. Está previsto na lei 9605, a lei de crimes ambientais, que as pessoas não podem ter animais silvestres em casa. A gente vê aqui na nossa região que é muito comum, por exemplo, o pessoal ter papagaio, ter pássaros, e esses animais geralmente não estão licenciados. Então, hoje a gente tem feito essa campanha para essas pessoas que têm esses animais sem licenciamento, que estejam fazendo a entrega voluntária aqui no Instituto Água e Terra, é só entrar em contato conosco ou trazer o animal diretamente aqui no escritório. Por que trazer esses animais até aqui? Porque hoje a pessoa incorre em crime ambiental caso ela não tenha licenciamento desse animal. Ou seja, se ela não comprou esse animal num criador licenciado pelo IAT, ela já está incorrendo em crime ambiental, o que varia então desde multa e chega até a pena de detenção. Pessoas que possuem um animal silvestre sem licença ou que o receberam como presente devem encaminhá-lo ao IAT de Pato Branco. Ao fazer isso, não serão sujeitos a penalidades. A gente vai estar com esse animal aqui no escritório, a gente encaminha para uma avaliação de veterinários, de técnicos especializados em animais silvestres, para verificar a situação desse animal. O que ocorre é que muitas vezes esse animal foi retirado da natureza ou quando era muito filhote ou ele é um animal que está muito habituado com os humanos, então ele não consegue ser reintroduzido na natureza diretamente. Ou seja, ele não sabe buscar comida, ele acaba morrendo. Então a gente faz um processo todo de avaliação e posteriormente adaptação desses animais novamente para eles poderem estar voltando à vida selvagem. E aqueles que não têm realmente, por causa de lesão ou algo assim, que não conseguem voltar à vida selvagem, eles são encaminhados então para centros especializados de atendimento à fauna silvestre, que então vão estar destinando geralmente a zoológicos ou outros empreendimentos, como mantenedores de fauna, que nos auxiliam nesse processo. Fazer as denúncias é fundamental para auxiliar o Instituto Água e Terra a transferir esses animais para um local apropriado. A maioria das vezes que a gente consegue chegar até esses animais que estão sofrendo maus tratos é através de denúncia. Então pode estar denunciando através do telefone 3225-3837, aqui do IAT. Também pode fazer a denúncia diretamente no canal da polícia, pelo 190 que eles encaminham então para a gente aqui.